A briga foi nesta casa no bairro Santa Rosa, em Divinópolis. De acordo com a polícia militar, Márcio Antônio de Camargo, de 28 anos, se irritou com a mãe dele porque o jantar não estava pronto. Começou a agredir com socos, chutes e até com um pedaço de pau. Momento em que o padrasto veio intervir e também sofreu agressões, sofreu um corte na cabeça. E depois de luta corporal ele conseguiu dominar o enteado, tomar o pedaço de pau, a arma utilizada pelo crime. E posteriormente, como não cessou a agressão, ele desferiu para se defender, desferiu uma paulada na cabeça desse enteado que resultou nas lesões. O filho ficou em estado grave e foi transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A mãe dele, Helena Alves Camargo, de 50 anos, e o marido dela, Claudino Vilela, de 40 anos, foram levados pelo Corpo de Bombeiros até a unidade de pronto atendimento em Divinópolis. A mãe não sofreu lesões aparentes, ela só se queixava por dores na perna. Já o padrasto teve uma lesão no crânio devido à paulada, que foi medicada e liberada. O padrasto prestou depoimento na delegacia e foi liberado. Ninguém da família quis gravar entrevista.